Essa foi uma das sugestões mais altas das minhas reações do Brasil, e essa foi o 7 minutos de ataque no Titan, Aum Som do Estrondo. Isso é apenas eu? Não há música? Essa é uma intro interessante. E a visão de tudo o que se foi eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer, é tarde demais pra eu pedir perdão, e mesmo se não, não seria justo, me diga do que vale o perdão, pra alguém que vai destruir o mundo. Crescia, ansia, pela liberdade é algo que eu nunca tive, e se a gente mata os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? E se a gente mata os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Porque minha mãe teve que morrer, por algum motivo, qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite em mim, por quem não quer ser liri, então escute bem em casa. Sempre desprecedo a DJ você, porque você não pode gravar, e a mim você não pode... O que é essa guitarra elétrica? O que é esse som no fundo? Eu amo isso. Eu amo esse pequeno efeito que eles têm. E a sua irmã devorada por cachorro. Tendo e avançando, mesmo depois de amor. E sinto muito o Ziki, mas seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem um titã fundador. Pra caia a cada uma das muralhas. Pra que os titãs comecem a marchar. Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha. Até que lá fora, não exista mais vida. Não deixo que roube minha liberdade. Eu quero roubo. Eu vou roubo a liberdade dos outros. Então eu vou esmagar esse mundo todo. Então eu vou esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha. Até que lá fora, não exista mais vida. Não deixo que roube minha liberdade. Eu quero roubo a liberdade dos outros. Então eu vou esmagar esse mundo todo. Ao ser destruído. Não deixo que roube minha liberdade. Eu quero roubo a liberdade dos outros. Então eu vou esmagar esse mundo todo. Ao ser destruído. É verdade. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei o que você está dizendo, mano, mas você está rapindo seu ass, você está rapindo seu ass Se quiserem me parar, vão ter que me fazer parar de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Se eu for horrível assim, eu sou só que eu que posso Pela liberdade final Testo e salvadoria Música Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo cruel Todo for desejo meu e nesse julgamento Eu sou juiz, eu juro e mais também sou burrel Ah, o som do estrondo Sem desaparecer de todos Pessoas e animais de sonhos Sim, eu me tornei o demônio Não deixou de roubar minha liberdade Eu que encontro a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao céu do estrado Atacai, atacai Se não é sobre mim e sobre mim também Atacai, atacai I'm not sure how to explain But when you watch anime And there's those scenes Where like The evil guy is Is so high power That it freezes The protagonist And the protagonist I mean It's in My Hero Academia It's in Hunter x Hunter Whenever their opponent Is super strong They can feel the aura And the aura is crushing them Um I feel it with this song At times Where you just feel that negative aura And you're just like God damn Atacai 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 Beautiful, beautiful song If you want to check out some other ones And if you want to get access to these videos earlier You can consider becoming a member of the channel Apart from that, give it a like Love you, peace Atacai Atacai